Segredos para melhorar a sua neuroinflamação, combatendo fadiga, cansaço, sonolência e muito mais. Primeiro, diminua a ativação da sua microglia. Suplementos excelentes para tal são ômega 3, astalfalipoico, n-acetilcisteína, onoquiol presente na raiz de magnólia, giagulam, vitamina D3, LDN e até mesmo ativar receptores CB2 com óleo de CBD ou oleamida. O butirato também é excelente para fortalecer o eixo intestino-cérebro E aí, achou essas dicas úteis? Me siga para saber muito mais.